Se você gostou desse vídeo aqui, que eu acho que sim, né, meu mano? Porque aqui é qualidade, nas rimas elaboradas, você tem rimas elaboradas. Todo dia as rimas mais elaboradas que nós podemos elaborar pra você. Já desceu aquele like aqui que eu tenho certeza que você já tá aprendendo como é que é, mano. De uma semana aqui de apresentação de TH, você já tá aprendendo pra descer o like antes do vídeo. Muito obrigado. E a reflexão de hoje é, se você quer virar minha fã... Ai, até o próximo vídeo. Eu já tá na treta, me sinto Thanos, acabei com o seu planeta. Acabei com a resistência, com a sua resistência, pra deixar em evidência. A minha é agressão, ela é verbal, ela é moral. Sem dar um soco eu alcanço o espiritual. Porque é meu arranjo de sertanejo, eu não manjo. Laboratório de Dexer, eu sou o oitavo anjo. Ou a sétima, trombo, entende meu mano. Sou moços S.A., entro nela te assustando. É, eu não sou mongol. Claro que eu faço um golaço, isso é futebol. Eu amo rimar nessa batida. Pronto, fiz um golaço. Agora eu quero abraço da tortida. Sei que eu abraço da torcida. Tá ligado que eu acabo com a sua vida? Fez um golaço e começou a jogar. Jovem aqui, foi cancelado pelo VAR. É, sem regime. O VAR anda roubando vários times. Mas tudo bem, a ideia é nova. F*** de o VAR. O que eu vou cavar é tua cova. Você vai cavar minha cova, eu sou verdadeiro. Mas pergunta quem é que cava a cova do coveiro. Eu falei de VAR, foi suicídio. Ele perdeu. Quem que é o árbitro de vídeo? Claro que é FMS. Você tá perdendo o mano e não esquece. Pra dar atenção, tudo aqui é assim. Chamo o árbitro de vídeo, nem cê vai ganhar de mim. Nossa, que rima monstra. Que rima inovadora. Salvou minha vida. Que rima transformadora. Eu tava mal. Com essa rima fiquei bem. Hoje eu vim tirar até os pontos que cê não tem. Então vai, tira meus pontos. Sabe muito bem que é sem desconto. Hoje cê tá no precipício. Pode tirar meus pontos. Mas nunca os meus princípios. Quais princípios? Aplaudi, jurado. E agi. Vai chegando e faz um ataque que é tipo Akuma. Em 2022, porra, isso faz um tempo. Quem vive de passado é museu. E pelo visto, com você se garantindo com isso, quem vive de passado é os MC do Coliseu. Os MC do Coliseu? Mano, você sabe que esse cara é de Araque. Ainda bem que eu sou uma noite do museu. E uma noite na minha vida eu já fiz muito mais arte. É por isso que agora, esse cara, ele se ferra. Ele não tá na guerra. Ele se orgulha de ser o Arsenal. Conhecido como Botafogo da Inglaterra. Três, dois, um, rima! É, tá ligado meu parceiro que eu vou chegando vivo deixando o meu legado. Pelo menos o Arsenal é um time histórico. Melhor que o City com o futebol que é robotizado. Pra mim, meu mano, você nunca rima nada. Você tá ligado que aqui você não faz feio. Na verdade, agora eu vou chegando muito mais pesado. Tipo o atacante com gol de voleio. Não é robotizado, é romantizado. Por isso que o Apolo nunca segue o seu caminho. Eu sou um jogador romântico e romantizado. Eu faço um gol deformando o coraçãozinho. Por isso que agora, mano, você sabe que isso é minha improvisação. Primeiro eu te mato e depois eu falo sim. Esse é o Fatality do Fugo Robozal. E corre igual o Papalégua. Meu time nunca foge. E nós não pede trégua. Ué, rapaziada. Cadê o Capitão Prado? Titanic afundou. Capitão fugiu do barco. Não. O Capitão não fugiu. Ele tá ali do lado, isso todo mundo viu. Fraco igual você, hoje tem que se... Ataca quem tá aqui. Não quem não pode responder. É o mesmo que ataca você que tá aqui em cima. Mas não sabe nem como me responder. Por isso mesmo, agora eles morrem frustrados. Um, dois, três. E o próximo é o Prado. Tá ligado? Que eu sei que você apanha. Você falou é teu eu. Se é meu eu, você nunca me ganha. Já que cê fala de gang. O Blackout que já mata os famosos na norte. Então hoje o Edel eu. Pede pra gang do Black no drop. Gang do Black no norte. Mata os famosos na norte. Infelizmente você não acertou esse drop. E agora é a hora do corte. Pega a lâmina. Tá ligado que agora eu mando bem. Ele faz um drop no beat. A pena que eu faço também. Amor é amor. Romance é romance. Você ainda empreendeu. Que drop não é punch. Eu vou mandando e é sempre cadeira. Tá com o Prado e o zap. Fica aí lá, bomboneira. Cala a boca, Riquelme. Pra mim, cê é o mais frustrado. Se drop não é punch. Avisa o parceiro do seu lado. No momento, tá f... E vai sair falido. Cê mata os famosos, mas nóis é reconhecido. Reconhecimento depende do olhar da... Ei, então prepara. Já pega o hachi. Porque aqui na batalha eu vou matar o Yongi. O hambúrguer é de carne. O hambúrguer é de sushi. Cê vai tomar um cascudo. Esse hambúrguer é de siri. Cê não rima e você nunca traz. Cê que é a fórmula secreta. Eu quero a mágica da paz. Porque eu vivo por vaias e por amores. Sinto um balde de lixo e vou para o jardim das flores. Mas eu não sou um prank então. Faço meu freestyle. Mas que eu já impacto. Tanto faz tão parça. Você agora dá o legado. Você tá mais para o Wabspon. Já te dou uma pade. Tire licença e furagem. Só que eu vou bater nesse cara de cabuloso. Eu sou Wabspon. Já vou ser aluno amor. Lúdico, pois eu faço a de um invejoso. Sabe por que cê também é o Patrick. E eu mando no free. Só se o Apolo tiver louco de perto. Ele vai achar que ganhou do Yonkine. Só tá ajeitando. Só se o rima de verdade. E sabe, vira e cascudo. Isso não é novidade. Eu faço rap para tirar o menor do crime. Porque eu nunca me perdi. Nessa feita do biquíni. E o lanche seu vai ser frustração com batata frita. O que você está falando? O bambuinho é muito louco, meu mano. Você também estava dançando. Tranquilão. Olha a cara dessa c****. Esse não parece aquele fofão da carreta furacão. Eu vou mandar um freestyle sem gracinha. Eu falei carreta furacão. Cheguei lembrando a musicinha. Fica aí em frente. Olha para o lado. O que tu tem de bigode, não tem de pelo no suvoco. Você falou da minha cara. Então vem que vem. Sua cara parece que bateu de frente com o trem. Tá ligado? Tá ligado? Você me rima. Vem que tem. Tá ligado, mano? Que eu não desespero. Como isso é rima ou você é o número zero? Tá ligado, mano? Eu vou tirar o meu cerebro. Tá ligado, mano? Que eu não me desespero. Posso até correr atrás do blusão. Pelo menos eu não quis me suicidar. E você tem uma cabeça. Eu não falei da rima que eu vou te matar. Você me perguntou se é menino ou é menina. Mas o que interessa é o que é a minha rima. Tá ligado, mano? E se for menino? Eu vou te ganhar da mesma forma e é que eu sou rindo. Essa rima o Fred mandou lá em Brasília. Tá ligado, mano? E você que vem com a filha. Você não é o obrigado a saber. Mas você é brigada, mano. E se eu proceder? Se você não sabe fazer rima, isso é freestyle. Então tá ligado que eu rimo no detalhe. É rima na hora. E você não faz. Esse é o clima. Você é um de bigode. Você não tem que rima, mano. Você quer falar da minha calça, seu canalha? Que eu você que brigou com um tigre antes de vir pra batalha. Até porque essa tu tá de... Você ficou com um tigre. Agora vai em febre e me cirinha. E comigo o magulho tá curtindo. Você tá olhando pra minha aparência. Isso tá diminuindo. Até porque você é animal. Eu nem olho pra Nairdila. Porque você é um tigre mental. Sabe que eu rimo na fé. Tigre é você que é imundo e não corta a unha do pé. Eu vou rimar no Acre no caminho. Eu brinquei com o tigre e seu pai perdeu dinheiro no tigrinho. Aê. Aí. Ele falou que eu não corto minha unha aqui no combate. Vou enfiar na sua bunda que esse seu culto é lincade. Vou enfiar na sua bunda que esse seu culto já quebra no meio. Claro. Esse é o veneno. Com esse seu pintinho pequeno. Até porque deixa eu te falar de esbaca. Pra cortar seu pinto eu usei uma faca. Eu só tava gastando na palinha. Ela quer falar de peru então eu vou perder a linha. Sabe eu vou fazer no proceder. Meu peru é pequeno. Mas eu nunca vou comer você. Aí. Ele fala. O meu pai é pequeno. Eu nunca vou comer você. Claro que não vai comer. Mesmo esse cabezinho é bebê. Ele fala que não vai me comer porque ele é crioulo. Ele é o vício e só comiu o buraco do tijolo. Você falou que foi roubado. Você tava antecipado. Todo o ano emocionado. Agora que deu terceiro reclama com ele. Sou com o jurado. Porque comigo. Você não arruma nem porra nenhuma. Bato na sua cara meu parceiro. E quando eu vir aqui você se acostuma. Sai de SP. Louco pra matar você. Louco pra fazer você entender. Que nas ruas do Cuiabras eu sou mais inspiração que você. Ele que fala pra reclamar com o jurado. Magra você vaza. Eu tenho conduta. Quem desafia o jurado mora lá na sua casa. Você tá tirando. Agora você some. Ele não entende. Avisa o bing-bing que eu assassinei a tropa da venta. Aí. Lá na minha casa mora quem desafia o jurado. Porque vai pro outro lado e não aguenta perder roubado. Quem mora na sua casa é quem gosta de chorar. É ficar acostumado. Quando eu pisar aqui no meu parceiro. Ou você chora ou você fica calado. Eu fico calado não. Pois eu tô na minha casa. E aqui tem muito mais referência que você. E por isso você vaza. Tem Aveu. Tem Cigano. Tem Geral. Tem Omite. Tem Magrão. Que perdeu. E foi na primeira. E foi pro Lich. Não. Não foi pro Lich. Porque ele é precipitado. Se eu tô na sua casa. Licença. Eu sou dono dela. Você foi despejado. Tá vendo como que se faz meu parceiro. Eu mando uma rima. E aliás eu tenho várias. Eu não sou dono da casa mano. Eu sou a própria Milo Liária. Milo Liária. Olha que travada foi hilária. Agora eu bato nesse cara do otário. Sua aqui em pé sala frária. Hoje você morre. Você perde. Por isso mano anota meu CEP. Da próxima vez que trazer alguém da Ventes. Tenta trazer alguém do rap. O do rap não vem. Fica esperando no ano que vem. Infelizmente não veio o guri. Mas veio quem e mandem. Ró. Eu não perco mano. Sabe que independe o que aconteça. Eu não perco a cabeça. Se eu perder vai pra plateia. Posso perder a cabeça. Mas me encontro nas ideias. Então hoje eu jogo tua plateia pra cabeça. Que papo é esse? Antes que se entristeça. Papo reto eu quebro o corpo e também a junta. Te bate só em dois rounds e já tá errando as perguntas. Você rima ao contrário? Eu rimo. Se necessário. Você tá ligado. Eu rimo ao contrário. Porque eu sou inteligente. É como um mangá. Você morre de trás pra frente. Qual o nível do teu QI? Muito maior que o seu. Meu fi. Meu MC. Sabe que aqui você só adora. Falou que eu decorei. Mas as palavras vêm na hora. Tudo bem. Mas em número qual que é o numerão? Um, dois, um ser abissal. Sinceramente. Sendo sincero. O meu é cem. Você é menos zero. Última. Sim. Sou menos zero. Você é menos um. Que porra é essa? Que pergunta é essa? A que não interessa? Cês esperaram todas as batalhas pra uma merda dessa. Pura Jota. Pura Jota. Quando você perde. Você faz o que? Continuo fazendo R.A.P. Cês sabe muito bem meu mano o que você repara. A única coisa que eu não faço é falsidade e eu falo na cara. Abandonei o Paco por show. Cê abandona por quê? Porque eu sou monstro fazendo R.A.P. Sinceramente. Cê não elabora. Então faz o seu show escrito. Que eu faço ele na hora. O que que você acha de quem erra pro nome? Bom. Esse não é meu nome. Tá tudo bem. É sem engano. Até porque você nunca ouviu que errar é humano. E você é um alien? Sim. Sabe truta que agora exerce o fim. Porque pra mim você é moleque. Claro que eu sou um alien. Eu rimo igual o Black. O que você fazia antigamente e hoje você não faz. Sei que eu tinha medo de você alguns anos atrás. O seu azar é que o tempo passou. Seu fantasma do passado que já não me assombra mais. Cê tá entendendo. Sem roupa bater. E por isso mano eu sou tipo de um fio. Eu tô te batendo mano é tipo piu piu. Igual a sua caca eu tô tipo piu piu. Você não consegue ou eu tô tipo piu piu. Por isso tá ligado que a rima é tipo rara. Hoje eu tô tipo o piu pi. Cê tá dando sapo. Eu sou tipo Naruto com uma virrima na sua cara. Caralho. Pensa o pente. Você tá entendendo. Eu mato. Na cara. Fico fraco. O paco. Você nunca aguenta. De saco. Na frente. Agora aqui. Eu conto o paco. Te amasso. Você nunca que vai conseguir. Aí eu papo neto mano. Tão disfarça. Se você quer rima com gruta vim em si. Tem que uma ideia boa e não trocar filho sem graça. Bora. 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 Não deixe não. Yeah. 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 Wow. Tipo piu piu. Você amarela mano. Tipo piu piu. Cante vai seima e gera piu piu. Ha. Arranca o seu crânio tipo piu piu. Mais pensado na guima do que piu piu. É por isso que eu não quero um piné ou piu. Você sabia meu mano. Eu faço o que eu queria. Fala da minha história. Mas em minha história você nem existiria. Aê. Você sabe mano. Que agora é sensinismo. Eu chego a amassar de polo. Quanto mais bate mais cresce. Então hoje eu derrubo sua essência de gigantismo. Aê. Sem trocadilho. Cante digita. Não é cinta. Ha. Se meu trocadilho é sem graça ultrapassado. Por que que você me imita? Para. Repara. Rapim. Vai como no seu... Eu não falei de fazes filhos. E nem falei de disco. Mas é das antigas. Então eu sempre fui o disco. Uuuu. Aí. Bate o palma. Meu amigo. Hoje eu cheguei aqui diferenciado. Entendeu? Para quem não me conhece. Eu sou o TH. Estou aqui para apresentar mais um vídeo. Quem nunca. Estava dormindo assim. Um. De repente. Pá. Sonhou com alguma coisa que marcou. Que você precisa contar para alguém. Meu Deus. Meu Deus. Esse bagulho foi muito marcante para mim. Tem a ver com o tema de hoje. As rimas marcantes aí. Na história dos MCs. Se você já viu rimas como. Essa daqui. Você está no vídeo certo. Fala com nós. Mas já dá aquele like aí. Antes para fortalecer. Pô. Essa é uma parte muito importante aqui. Se você está assistindo com nós. Eu agradeço. Desce aquele like aqui. Antes de ver o vídeo. Fortalecer nós. Agora. Seu apresentador. Vai mandar o vídeo. Então.